Não tem a mira alguma aqui Lá em baixo, lá em baixo É o cara Mais um, mais um Vai Nossa Parece que se luta Perceita Perceita Derrubou 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 E aí 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 Você não pode ir até lá? 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 Vai, tuve! Pobre direita! É, se eu for praia do... Vai! Calma! Cuidado, cuidado! Boa! Olha que SR, cara! O que? 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 Eu sou muito ruim, cara! Parei, parei, parei! Parei, parei!